Música Oi, eu me chamo Gorekojo, eu sou de DC e sou missionário voluntário e gostaria de compartilhar um testemunho. Um dia encontramos uma senhora e começamos a conversar com ela sobre os estudos bíblicos, a vitória de Jesus e seu sacrifício, e ela demonstrou interesse. Ela logo nos perguntou de que denominação nós éramos, e nós nos apresentamos como Adventistas. Ela em seguida nos perguntou desde quando a Igreja Adventista existia, pois ela nunca havia ouvido falar, e assim que tentamos explicar um pouco mais, ela procurou entender um pouco mais sobre a verdade do sábado. Nós demos dois estudos a ela, e ela nos disse que queria entender mais sobre o sábado. Nós então prontamente demos o estudo, e ela ficou tão interessada que compartilhou essa verdade com mais duas pessoas. Isso nos abriu as portas para mais dois estudos, e sábado passado ela estava louvando conosco na Igreja, o que foi uma grande alegria. Nós esperamos que pela graça de Deus ela tome a sua decisão a favor do batismo. Música 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 Música